Bom dia, irmão e irmã. Hoje é dia 4 de outubro, domingo, dia do Senhor. E agora vamos juntos, então, ouvir o Evangelho que já entramos, então, na 27ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhanteiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhanteiros para receber seus frutos. Os vinhanteiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando, ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhanteiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si, este é o verdadeiro, o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-o para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com estes vinhanteiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam. Com certeza mandará matar de modo violento estes perversos e arrenderá a vinha a outros vinhanteiros, que lhe entregarão os frutos do tempo certo. Então, Jesus lhes disse, Vós nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue ao povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, irmão e irmã, Jesus hoje conta a parábola, né? Conta-nos a parábola de um homem que construiu uma vinha, preparou ela e depois foi viajar e botou ali, alugou aquela vinha para pessoas que deveriam, então, produzir os frutos e depois pagar a porcentagem do aluguel daquela vinha. Muito bem. Quando chegou no tempo da colheita, o dono da vinha mandou lá o administrador dos seus bens para receber o pagamento do aluguel da vinha. Quando os vinhateiros viram aquilo, mataram o administrador. E assim foram fazendo sucessivamente até ir o próprio filho do dono e também os vinhateiros o mataram. E aí Jesus pergunta, né? O que que vocês acham que deveria ser feito com estes vinhateiros injustos? E aí os mestres da lei disseram, olha, deveriam ser mortos, castigados, né? Porque eles se apropriaram de algo que não era deles. Muito bem. E Jesus, então, ele diz, pois eu sou a pedra fundamental que foi rejeitada. E aí ele fala diretamente aos judeus, né? Vocês tinham tudo, né? Para produzir muitos frutos, mas os frutos que vocês produziram foi para se auto-beneficiar. Isso é algo muito importante. Quantas pessoas estão na igreja para se aproveitar? Muito cuidado, meus irmãos, que trabalham na administração dos bens da igreja. Financeiro, né? E aqui é todo mundo, viu? Quantas pessoas se apropriam de algo que não é seu? E aí na igreja é muito mais sério ainda. Então é difícil falarmos deste assunto. É difícil as pessoas aceitarem isso. Se revoltam, né? Quem está, muitas vezes, envolvido nestas situações. Mas o Senhor nos diz, né? Que estarmos na igreja é para nós produzirmos frutos e não para nós nos apossar dos frutos. É para que nós possamos fazer com que os frutos sejam partilhados, que é o amor, né? Que é a palavra de Deus, que é a caridade. É isso que o Senhor está nos falando, mas também da nossa vida. A nossa vida, o Senhor, né? Ele nos deu para ser uma vinha que produza muitos frutos. Frutos de oração, de obediência, de santidade, de humildade, de serviço, né? De amar o próximo e a Deus sobre todas as coisas. Agora, quando as pessoas vivem a sua vida para si egoisticamente, o grande problema, né? É que elas, em vez de construir, acabam destruindo. Destruindo a sua própria vida e a vida também das pessoas. Então, que nós possamos lembrar que um dia teremos que prestar contas da nossa vida, né? E a nossa contabilidade, ela será feita pelo próprio Espírito Santo. E aí eu digo para vocês, né? Ali não vai ficar pedra sobre pedra, né? Ali os pingos nos ir ou nos ir serão colocados adequadamente, com acento sinconflexo ou não. Então, que nós possamos aprender. Estamos neste mundo, não para fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E a vontade de Deus, em primeiro lugar, que sejamos santos como Ele é santo. E também que os nossos frutos sejam frutos que tragam a paz, a alegria e o amor a todas as pessoas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmão e irmã, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz. O Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Um bom domingo e uma abençoada semana a cada um de vocês. Amém.